Fui resgatado, fui perdoado Purificado pelo sangue do Cordeiro É Jesus Cristo, meu bem amado Em todo tempo meu amigo verdadeiro Que sofreu, que morreu, mas já ressuscitou Lá! Ah, meu Deus, quem sou eu sem esse seu amor? Agora vai! Tô explodindo de alegria Oh, oh, o seu amor me contagia Não vou me calar, só quero adorar ao Senhor Oh, oh, tô explodindo de alegria Oh, oh, o seu amor me contagia Só quero adorar e amar, amar, amar ao Senhor Fui resgatado, fui perdoado Purificado pelo sangue do Cordeiro É Jesus Cristo, meu bem amado Em todo tempo meu amigo verdadeiro Que sofreu, que morreu, mas já ressuscitou Lá! Ah, meu Deus, quem sou eu sem esse seu amor? Oh, 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 o seu amor me contagia Não vou me calar, só quero adorar ao Senhor Oh, 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 estou explodindo de alegria Oh, 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 o seu amor me contagia Só quero adorar e amar, amar, amar ao Senhor Agora vai pra lenta assim ó, vai pra lenta assim ó Meu coração é Deus Meu coração é Deus Eu quero uma coreografia pra Jesus agora é assim, ó Meu coração é Deus Aí depois no segundo você faz Meu coração é Deus Vamos de novo, vai Meu coração é Deus Meu coração é Deus A coreografia tá mais ou menos Meu coração é Deus Não é do mundo, não é do inferno, é do Senhor Meu coração é Deus Lá em cima eu quero ouvir agora, meu coração Todo mundo, vai Meu coração é Deus É de Jesus, é do Senhor Meu coração é Deus Meu coração é Deus Meu coração é Deus Oh, 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 oh Tô explodindo de alegria Seu amor me contagia Só quero adorar Só quero adorar, ó Amar, amado, amado, oh, 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 oh difícil até pelo dual CD, mas eu acho que esse amar, 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 a gente tinha que ensaiar pra fazer também, aí amanhã no culto nós estamos ensaiadinhos, combinado? Então o final assim ó, ó, só que era adorar e amar, 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 músicos, músicos, o último amar, 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 a gente vai ralentando, ok ó, só que era adorar, ó, e amar, 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 ao Senhor, pra cima, vamos fazer? É pra quem que nós estamos cantando gente? É pra esse amor maravilhoso de Jesus, amém? Vamos fazer, vamos fazer pra vocês sentarem e descansarem, vamos lá então assim ó, o último refrão, vai, um, dois, três, oh oh, tô explodindo de alegria, oh oh, seu amor me contagia, não vou me calar, só quero adorar, ó Senhor, oh oh, tô explodindo de alegria, oh oh, seu amor, amor me contagia, só quero adorar, ó, e amar, 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 e amar, 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 e amar, 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 ao Senhor, oh oh, oh oh, pra Ele, Aleluia! Amém, vocês gostaram do hino? Amém, pode se sentar mais uma vez, por favor, eu quero dividir uma palavra da parte do Senhor com vocês, rapidamente, e pra finalizar, nós vamos fazer mais uma animada, animada, e essa animada, ela tem uma coreografia, que eu já quero ir te ensinando, deixa eu te explicar uma coisa aqui, você acha que nós copiamos o mundo? não, o mundo nos copia, porque o louvor começou no céu, quem faz parte da turma do céu aí? deixa eu ver, então o mundo nos copia, porque o louvor começa lá, meu irmão, só que a gente tem que fazer as coisas com o quê? com decência, não precisa mais que isso aqui, um dia eu fui na igreja, de um amigo meu, pastor Benio Lopes, ele estava pastoreando lá em Foz do Iguaçu, e eu fiz essa promoção, quem for o mais animado, eu vou dar o CD, é, aqui não sei não, uuuu! uou, uou! aí só, quando eu comecei a fazer o hino, olha só, olha só, escuta aqui gente, agora vocês animaram mesmo, depois que animam também, não desanimam mais, né? olha só, eu fiz essa promoção na igreja, falei, irmãos, o mais animado eu vou dar o CD, tinha um rapaz que estava visitando na igreja, ele não conhecia como é que era o manto, aí quando chegou ele começou, aí eu pedi para um obreiro ir lá, um irmão, para acalmar ele, porque estava escandalizando, os irmãos saem tudo de perto, e ele começou, eu vou ganhar mesmo, a escritura diz que é o quê gente? com decência, e com ordem, se a gente fizer assim, eu tenho certeza que o pastor, não vai achar ruim de você bater uma palma, de você fazer assim com a perna, agora não pode querer fazer trenzinho no meio da igreja, e daqui a pouco, bate a mão e bate o pé, e não dá né irmão? aí vira show né? é, daqui a pouco começa a subiação, o subiamento, como diz meu pai, e essa canção ela é assim ó, 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 ela fala assim ó, só que é depois da palavra, viu? pode te acalmar aí, te acalma, te acalma, te acalma, te acalma, tá animal, tchau, tá animal. E aí